O povo guaraní, antigamente, os nossos mais velhos contavam que para nós não existia limite, não existia, vamos dizer aqui, aqui é o estado do Rio Grande do Sul, aqui é o estado do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, para nós não existia isso. E também não existia fronteira de países, entre países para nós, todo esse território desde lá da Bolívia, descendo para o Paraguai, Argentina e Brasil, para nós não existia fronteira. Tentaram acabar com o povo guaraní, mas não conseguiram, né? Os espanhóis, os próprios portugueses, da época que vieram, através da tentativa de catequização dos guaraní, né? Os juízes, então... Eu acho que a luta das lideranças da época representava a resistência mesmo do povo guaraní. A história foi um guaraní, um grande lutador, da época lá de 1750. Ele acabou tombando pela luta pela terra, pela garantia do território guaraní, aqui nessa região da época. E hoje nós, liderança de hoje, lideranças atuais, nós também lutamos para garantir os nossos direitos, os nossos territórios, para que os nossos filhos tenham o espaço garantido, os nossos velhos tenham o seu espaço para fazer roupa, para rezar, para continuar a nossa cultura, né? Então, o Cepé, pra gente, pra nós, guaraní, hoje, ele representa força, né? Ele representa a resistência do povo guaraní. Esse momento do encontro Cepé, hoje, está se transformando no encontro continental guaraní. Esse momento é muito importante pra gente refletir a situação, inclusive, dos parentes que vivem lá na Argentina, no Paraguai. A situação é a mesma, a luta é a mesma. A nossa luta é pela sobrevivência mesmo, pelo bem-viver do nosso povo. E esse bem-viver, pra nós, ela só é possível falar quando as nossas terras são demarcadas hoje. Não somente lembrar do Cepé, mas também lembrar da luta de hoje, lembrar da luta que a gente enfrenta, dos assassinatos de nossas lideranças por luta por terra. A gente sabe que a cada dia morre uma liderança guaraní, lutando pelos seus direitos. Mato Grosso do Sul é uma situação complicadíssima, onde todo dia está morrendo a nossa liderança. E outras regiões também estão acontecendo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro, e até mesmo no Espírito Santo. E aqui são terras, são lugares sagrados, vamos dizer. Que os nossos velhos falam, onde os nossos antepassados viveram, onde os nossos avós estão enterrados, onde os nossos tijareis que vieram lutando e que morreram lutando. Então são esses lugares que são sagrados. E nós, guaraní, como povo guaraní-mbra, como guaraní-caiwá, temos esse direito à terra. Então nós queremos somente o que é nosso. Muitas terras estão nas mãos de particulares, ou terras estão nas mãos das empresas privadas, ou do próprio governo, fazendo unidades de conservação, por exemplo. Isso é tirar a terra dos guaraní também. Onde se cria parques, onde se cria unidade de conservação permanente, onde os indígenas não podem entrar e ocupar os nossos governos de cada país que tem guaraní. O nosso governo não tem respeitado os nossos direitos, mas muito pelo contrário. As nossas leis que existem para garantir o nosso bem-viver, que a terra está sendo ameaçada muitas vezes em todos os países que vivem os guaraní. A terra está sendo ameaçada muitas vezes em todos os países que vivem os lugares que vivem os lugares que vivem os lugares. A terra está sendo ameaçada muitas vezes em todo o Brasil. É um, viu? Vem? Vem? A CIDADE NO BRASIL